Eu hoje vou ouvir Sangre Ibérico. Será que é bom, hein? O nome da música é Cavalgada. E essa foi uma sugestão do meu querido amigo aqui do canal Nelson Baiona, que sempre contribui muito, sempre ajuda com ótimas sugestões aqui. Nelson, muito obrigado pela sua sugestão, meu querido. E caso você também queira, meu amigo aí que tá me assistindo, deixar a sua sugestão, faça como o Nelson. Você pode pôr a sua sugestão aqui nos comentários do YouTube, você pode me mandar pelo Facebook, pelo Instagram e até pelo Paypal. Por lá você pode até mandar o link, eu já recebo na hora e até mais fácil pra mim. Beleza? Mas então, vamos lá. Eu tô muito curioso, só que antes deixa eu te dar um recado rápido, que é o da Muvol, que é quem edita esse vídeo pra mim de maneira sensacional, espetacular. Adoro a Muvol e eles podem ajudar você também, meu amigo, sabe? Fazer aquele teu vídeo aí que tá aí parado no seu celular, viralizar na internet. Chama o Rafael, o link tá aqui na descrição pro Instagram dele. Você entra lá, chama o Rafael no direct e ele vai te fazer um precinho especial. Agora sim, Sangre Ibérico, aqui no canal do Johnny do Carmo, que sou eu, tá? Johnny do Carmo, hein? É isso aí. Vem comigo! Vou cavalgar por toda a noite Por uma estrada colorida Gostei, uma música acústica, né? Uma sonoridade gostosa e o cantor com uma voz de barítono bonita também, mas um pouco mais puxada até pro agudo, mas ainda acho que tá no barítono muito bom, hein? Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos teus cabelos Para não cair desse galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque É uma música bem escrita, né? Rimas bonitas, né? Aquele tipo de rima pobre, né? É uma rima bonita, bem feita, uma letra bem escrita. Tem a cara, como o próprio nome da banda é, né? Sangre Ibérico Tem a cara das músicas portuguesas e espanholas mesmo, né? A música ibérica, que é maravilhosa Uma cultura riquíssima musicalmente Em outras áreas também, que não só da música Vou me perder de madrugada Para te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no teu cansaço Que lindo isso, cara! Tem a cara mesmo de música mais, acho que até espanhola Do que portuguesa aqui, né? Essa questão dos violões, né? Essa batida de balada mesmo, né? Até um pouquinho de música cigana, flamenco, talvez Lindo, cara! Maravilhoso! Vou-me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Ou chega o mais perto só para ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso amor por você Aí sim, agora escancarou de vez as influências espanholas Apesar de ser cantada em português Eu nunca tinha visto uma coisa parecida, né? Um flamenco, uma música mais espanhola Cantada em português Não sei se é flamenco ou se é música cigana Creio que é um pouco dos dois Mas lindo, lindo, lindo Eu lembrei até o estilão, né? Do jeito da música dos Gypsy Kings, né? Fazer um som bem parecido com esse Maravilhosos também, né? Impressionante Que beleza de violão, hein? Olha isso, cara! Eu vou voltar mal um pouquinho Eu quero pegar isso sem interrupções Adorei este violão O amor cavalta sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera para nascer Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só para ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer Nossa, velho! Ave Maria, cara! Que maravilha, cara! Que violão sensacional, maravilhoso! Estou apaixonado por esse violão Dessa música aqui, cara! Incrível! Em tudo! A música é ótima! Não só o violão em si, é claro! Mas é que é um detalhe Que me chamou a atenção Que me impressionou Que me pegou Incrível! Na grandeza desse instante O amor cavalta sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera Para nascer Aê! Eita! Adorei, cara! Demais! Lindo, lindo, lindo! Interessantíssimo! Mais uma vez O Nelson Maiona Caprichando na sugestão Meu amigo Uma Beleza! Maravilha! Isso encara interessante Gostei Pra caramba! Música linda! Um cantor Que tem uma voz Muito bonita Uma voz aguda Porém Se ser estridente De notas altas Maravilhoso, cara! Não é cansativo É uma música Animada Dançante Incrível E tudo isso Acústico Não tem nada De eletrônico Não tem muito recurso Mas Cara Maravilhoso Eu estou Deliciado Acho que a palavra é essa Eu gostei Demais Espero Espero que você Que está aí Me assistindo Tenha gostado Também Que olha Música boa Assim Com tanta qualidade Cinco vezes por semana Cinco vídeos por semana Só no canal Do Johnny do Carmo Meu amigo Então se você ainda não está inscrito Eu acho que essa é a deixa Esse é o vídeo que vai fazer você se inscrever É isso Se inscreva Aqui é só coisa boa É só vídeo relevante É isso aí E também Deixa aquele gostei Aproveita também Para compartilhar esse vídeo aí Nas suas redes sociais Quanto mais pessoas assistirem o canal Do Johnny do Carmo Mais pessoas vão conhecer A cultura As belas artes A boa Música E é isso Eu vou ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo Fui